Eu acho que a principal mensagem que o momento nos impere a trazer é a questão da preservação do patrimônio. O próprio estado da condição dos materiais na caixa nos leva a essa reflexão. E Pelotas, que é reconhecida pelo seu patrimônio cultural nacional e internacionalmente, tem que cuidar para que as outras cápsulas do tempo não estejam nessa situação. Claro que não foi uma coisa proposital que aconteceu, mas chama a atenção para essa questão, porque em outros aspectos também o nosso patrimônio é diariamente ameaçado. E por outro lado também nós nos orgulhamos tanto dele, então é uma oportunidade de reflexão sempre. Obrigado. 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 Obrigado.